E o professor Marcos Ferreira de Andrade, do curso de História do UNBH, nosso convidado de hoje, nos fala um pouco mais sobre o livro que acaba de lançar. Marcos, este livro, então, foi premiado e está aí andando pelo Brasil afora. Agora, essa coleta de artigos, porque você teve vários artigos que você foi coletar, você disse que não foram só documentos, não foram só documentos, só havia artigos também. Você teve outras fontes além disso? Na verdade, você trabalha com fontes impressas sobre o período, jornais ou memórias. E também é claro que o trabalho de qualquer historiador, você tem que se reportar à historiografia, ao que foi escrito, que ninguém inventa a roda. A gente tem que considerar a produção historiográfica anterior. Inclusive, se o meu trabalho aponta para a importância dessas elites que acumularam fortuna e poder com as atividades voltadas para o abastecimento interno, e aí entendendo o abastecimento interno, tanto esses mercados regionais como a corte, a cidade do Rio de Janeiro, é claro que eu tive que dialogar com a historiografia, principalmente com a historiografia que enfatiza muito a agroexportação, e com essa historiografia nova que tem chamado a atenção para a importância da agricultura. Qual foi o nome do livro, assim, por inteiro? Do livro? Você publicou o livro. Ah, tá. O nome completo do livro. Elites Regionais e a Formação do Estado Imperial Brasileiro, Minas Gerais. Subtítulo. É, o título é Elites Regionais e a Formação do Estado Imperial Brasileiro, né? E aí o subtítulo Minas Gerais, que aí é o local onde eu analiso, né, a região, e Campanha da Princesa e o período recorte cronológico de 1790, que é a data da fundação da vila, da Campanha da Princesa, até 1850, que é o fim do tráfico, o marco final de análise é o fim do tráfico. Todo escritor tem uma parte do seu livro em que ele tem mais carinho. Existe algum lugar, algum espaço, alguma página que você tem mais prazer em ter escrito e em ver sendo lido? Esse capítulo sobre cultura material, até a banca comentou, assim, esse capítulo está particularmente saboroso. Porque eu falo dos hábitos e dos costumes, da alimentação, qual que era a dieta alimentar dessas famílias de elite, Então, é um capítulo, assim, muito gostoso de ler. Mas eu acho que a estrutura do livro, né, ela, quer dizer, primeiro capítulo eu trabalho com a região, apresento a região, dou a conhecer a região, porque eu acho que é fundamental a região que eu trabalho. Depois eu defino o que é elite, o que eu estou chamando de elite. Então, são os homens mais ricos daquela região. Então, eu localizo 64 pessoas, proprietários, né, que têm 20 escravos ou mais. Aí, no terceiro capítulo, é que eu entro na cultura material dessas elites, com os hábitos e costumes, a alimentação, a estrutura das casas. Vê-se que você gosta do livro inteiro como um todo, né? Sim, sim. Mas tem lá o carinho pela aquela parte, né? Isso, pelo terceiro capítulo e talvez o último capítulo também, sobre os escravos. O lançamento foi recente. Foi quando? Foi dia 17 de maio, agora, no Museu Mineiro. Isso. E já tem alguma resposta sobre isto? Quando a gente lança, sempre tem um retorno. A resposta, eu acho que eu tive, foi muito boa, foi no lançamento, pelo número de pessoas que compareceram, historiadores, né, renomados, que me prestigiaram. Então, assim, foi um lançamento muito bacana, assim, o pessoal do Museu Mineiro mesmo... Vai dar lá! É, falou que teve recorde público e tal, então foi, assim, muito bacana. Vendeu tudo no dia? É, não, tudo não vendi, mas vendi bastante livro. Cansou de dar autógrafo, não é? É o primeiro? É, é o primeiro livro. E vai ser o último? Não, já tem um, já... É isso que eu queria que você me contasse. Qual o próximo projeto seu? É, o próximo projeto, quer dizer, está relacionado à dissertação de mestrado sobre a Revolta de Carrancas. Ah, você vai focalizar, então. Eu vou escrever um livro especificamente sobre a rebelião de Carrancas. Ela é tratada no livro, né, no último capítulo, mas ela merece que a história seja contada num livro em específico. Você teve, para a publicação do livro, exatamente, o prêmio é que foi a publicação. Sim. Então, o auxílio que você teve foi esse, né? E ganhou vários exemplares, porque é de praxe, né? O arquivo ficou com o número de livros e você levou o S. Sim, sim. Não é assim? Sim. E os livros são seus, você coloca onde quiser, né? Isso. Então, é isso que está acontecendo com o seu livro. É. A aceitação em outras universidades, outros centros universitários, outros IES dos Brasil afora, você já teve alguma resposta nesse sentido? É, porque, na verdade, o livro foi lançado recentemente. Eu fiz o lançamento aqui, né? Teve um evento no final de abril, no Arquivo Nacional, onde os premiados, cada um deu uma conferência. Então, uma coisa está acontecendo, né? Mas, dia 4 agora, de junho, eu já vou lançar na Universidade Federal de São João del Rey, vou dar uma palestra sobre o livro, depois vai ter um debate. E a área, né? Isso. Então, as coisas estão acontecendo aí, né? Vamos aguardar. Bom, quando a gente não é escritor, olha o escritor assim como um ser um pouco sobrenatural, um ser meio estranho na sociedade. Pelo menos era assim, quando a gente era mais jovem, né? Você se sente o que hoje, depois que escreveu e publicou o primeiro? Bom, é uma satisfação, uma conquista o fato de ver a tese materializada em livro, né? Escrever textos acadêmicos, eu já venho escrevendo de longa data, desde o mestrado, os artigos que eu publiquei. Mas ter um livro publicado, claro que é uma satisfação. Mas eu não me considero escritor, né? De forma alguma. Não, quer dizer, eu escrevi a tese, né? Você não precisa se considerar. A tese foi publicada, eu acho que o escritor... É o que vive daquilo. É, o que vive daquilo e que escreve de forma mais livre, né? Um literato, não é o caso, é um livro acadêmico. Bom, mas um livro acadêmico é um livro, ele fica de pé, não fica? Pois é, então é um livro. Quantas páginas? Quase 400 páginas. É, foi muito fôlego, hein? É, é. E o outro, vai ser do mesmo tamanho, com a mesma... Você falou que agora vai focalizar a Revolta das Carrancas. Isso. E por que das Carrancas? É porque, na verdade... Vista Francisco? Não, não tem... Não tem nada a ver. Essa revolta, ela ocorre num curato, num distrito, que pertencia à freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Carrancas. Então, eu que acabei batizando a Revolta de Carrancas, porque a revolta, ela ocorre no distrito de São Tomé das Letras, onde estavam localizadas as propriedades da família Junqueira. Como São Tomé das Letras pertencia à freguesia de Carrancas, aí eu coloquei a Revolta, eu batizei de Revolta de Carrancas. É interessante essa terminologia, você falou curato, freguesia, isso hoje ninguém usa mais. Não usa mais. Mas em Portugal se usa até hoje. Ah, em Portugal. Isso é uma herança portuguesa. É herança. Da mistura da administração eclesiástica com a administração judiciária e dos municípios, né? O cariato, essas coisas todas tinham ligação. Igreja e Estado eram muito ligados. Muito ligados, exatamente. Isso aparece na nubicatura de época. Seus alunos aqui no NBH já leram o livro, evidentemente. Sim, como o livro foi lançado agora esse ano, eu estou, inclusive, trabalhando com eles no curso. Já vinha trabalhando capítulos da tese, depois de defendida, alguns artigos meus que eu tinha publicado, mas agora estou trabalhando o livro com eles. E a sua matéria é História do Brasil? Isso, eu trabalho aqui no NBH, eu trabalho com História da África e com História do Brasil Império. E que Escrevidão é a minha especialidade. Ah, Brasil Império. Então, aí... Marcos, foi muito bom conversar com você. Aprendi muita coisa. Eu acho que o nosso telespectador também, que está ligado a esse assunto cultural e a história, vai se beneficiar muito e vai gostar muito de ler o seu livro. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O conhecimento de hoje chega ao fim. Para críticas e sugestões, entre em contato com a nossa produção. O telefone é 34239611. Ou então, enviem-nos um e-mail conhecimento.arroba.unibh.br Até o nosso próximo encontro. O telefone é 3423961. O telefone é 34239611. O telefone é 3423che. O telefone é 34239611. Ou então, enviem-nos um e-mail conhecimento.arroba.nibh. E o telefone é 35%.arroba.nibh. Legenda por Sônia Ruberti